Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Elias, fundador do Legalmente e Direito, o canal onde você conhece os seus direitos, é isso aí. E o vídeo de hoje é o seguinte, FGTS. O que é esse Benedito FGTS? Fica até o final desse vídeo que eu vou te dar umas dicas práticas do que é o FGTS, tá bom? Vou te explicar como ele funciona e vou te dar algumas dicas também das hipóteses, das possibilidades de você sacar esse FGTS, beleza? E já sabe, né? Se inscreve no meu canal do YouTube, me segue nas redes sociais, com o nome Legalmente e Direito você me encontra em todas as redes sociais. E vamos lá para o vídeo, presta atenção, FGTS, FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então é um fundo, como se fosse uma poupancinha, que todo o patrão tem que pagar para os seus funcionários. Todo o patrão tem que pagar. É obrigatório, é lei. O patrão tem que pagar o FGTS para os seus funcionários. Só que ele não paga direto para o funcionário. Ele deposita numa conta vinculada ao registro daquele empregado. E a conta é na Caixa Econômica Federal. Antigamente, o funcionário poderia optar pelo banco que ele queria o pagamento do FGTS. Antigamente você podia fazer a sua opção. Qual banco que você queria esse pagamento? Hoje não. Hoje o pagamento é direto na Caixa Econômica Federal. Quando o funcionário é registrado, automaticamente já cria essa conta vinculada ao funcionário, beleza? E aí o FGTS é pago direto nessa conta, uma guia própria, que todo o patrão tem que pagar. E o patrão tem que pagar até o dia 7 de cada mês, beleza? Até o dia 7. Se dia 7 cair num feriado, sábado ou domingo, tem que pagar antes. Não pode pagar depois. Não é que nem conta, que quando cai e vence no próximo dia útil, né? FGTS não. Caiu dia 7 nesses dias, antecipa o pagamento. Se não, está atrasado. Aí vai ter que pagar, vai pagar atrasado. Então, você tem que ficar esperto. Caiu nesses dias, sábado, domingo, feriado, paga antes, beleza? O valor é 8% do salário. 8% do salário que tem que ser recolhido, beleza? A doméstica, a doméstica é um caso à parte. A doméstica 12%, beleza? 12%. Esse é o FGTS, beleza? E todo funcionário registrado tem que pagar. Detalhe. O FGTS agora, ele tem uma outra opção, que é o saque aniversário. Saque aniversário. Se o trabalhador, o empregado, ele opta por esse saque aniversário, o que acontece? Ele vai sacar o valor de um salário mínimo uma vez por ano, né? Aí tem a tabelinha de acordo com o aniversário dele e tal, beleza. Se ele tem essa opção, ele não consegue fazer os outros tipos de saque. Por exemplo, se ele for mandado embora, ele não consegue sacar o FGTS, porque ele optou pelo saque aniversário. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Se você optou pelo saque aniversário, se você for demitido sem justa causa, você não vai conseguir sacar o FGTS. Aí você tem que ir lá na Caixa Econômica Federal e cancelar essa opção. E não é muito automático isso. Então, se você fez a opção esse ano do saque aniversário, e aí você resolveu cancelar, e você for mandado embora esse ano, dificilmente você vai conseguir sacar isso daí. Só o ano que vem. Então, se você optou pelo saque aniversário, você vai manter. Se você não quer isso, você tem que ir lá na Caixa e cancelar o saque aniversário pra voltar como era antes. Aí você só vai sacar nas hipóteses que eu vou te explicar agora, beleza? Então, resumindo, FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, todo patrão tem que recolher numa conta vinculada ao registro daquele empregado na Caixa Econômica Federal, paga direto na Caixa, guia própria, até o dia 7 do mês, se dia 7 cair feriado, sábado, domingo, tem que antecipar, 8% do salário, 8% do seu salário, beleza? Vamos lá. Quando que você pode sacar o FGTS? Esse é o ponto importante. Eu não vou falar todas as hipóteses da lei, porque tem bastante, mas eu vou dar as mais comuns, as mais comuns, tá bom? Pra você ter uma ideia. Então, vamos lá. Primeira situação, quando você é demitido sem justa causa. Se você for demitido sem justa causa, o patrão tem que liberar as guias pra você fazer o saque do FGTS, que tá lá depositado, do valor que tá depositado. E, na hipótese de demissão sem justa causa, tem a multa de 40% também, tá bom? Aí o patrão paga uma multa ainda de 40% do valor depositado, tá? Em cima do valor que tá depositado. Então, ele paga essa multa, guia própria também, recolhe e você saca com a multa, beleza? Na hipótese de acordo, existe uma opção agora na lei trabalhista de um acordo entre patrão e funcionário. Aí, nessa situação, a multa cai pela metade, 20%, tá? Só que também não consegue sacar o FGTS, hein? Cuidado com isso. Se você fez esse tipo de acordo, você não saca o FGTS. você só vai ter a opção de 80% do valor, tá bom? 80% do valor. Você não saca ele integral, beleza? Você vai sacar até 80% desse valor. Cuidado com isso daí também. Então, se você faz um acordo lá com o patrão pra ser mandado embora, porque agora é possível, até cada parte tem que ter que só advogar, tudo mais, beleza, você pode fazer, mas aí é 80% do valor que tá depositado. Você não vai sacar tudo, tá bom? Outra situação que você pode sacar o FGTS, quando a empresa que você trabalha, quando a empresa que você trabalha, vai à falência, vai à falência. E ela deixa de existir, deixa de existir, vai à falência, sumiu. Aí você pode ir lá e sacar o FGTS, tá bom? Aí tem que comprovar, tudo certinho, e você consegue sacar. Outra situação, quando você se aposenta, aposentou, a empresa vai, você deu entrada na aposentadoria, saiu a aposentadoria, a empresa vai ter que dar a baixa e vai te liberar as guias pra você sacar o FGTS. Você pode ir lá e sacar todo o valor que tá lá, beleza? Mesmo se você continuar trabalhando, porque existem situações que a pessoa se aposenta e volta a trabalhar, normal. Não tem isso, não tem problema. Você vai poder sacar o FGTS porque você se aposentou. Outra situação, quando o funcionário falece, morre. O funcionário morreu, os herdeiros desse funcionário, os herdeiros, podem entrar lá com a ação trabalhista pra receber o crédito trabalhista ali, que eventualmente o funcionário deixou, e consequentemente o FGTS. Então os herdeiros vão lá, conseguem pegar a guia pela empresa e fazer o saque desses valores aí também, beleza? Outra situação, pra adquirir a casa própria, certo? Você pode usar o FGTS como pagamento da entrada do financiamento. Você pode vincular isso. E aí você consegue... Aí você não vai necessariamente sacar o dinheiro em si, pegar, né? Mas você consegue tirar ele da conta lá do FGTS e usar pra pagar o financiamento da casa, pra dar uma entrada no financiamento da casa própria, beleza? Você não pega ele, mas você consegue usar aquele dinheiro. Outra situação, quando você fica 3 anos, 3 anos ininterruptos, ou seja, sem interrupção, sem interrupção, 3 anos direto, fora do regime do FGTS, ou seja, você não tá trabalhando registrado. Então vamos supor que você trabalhou registrado numa empresa, 5 anos, você trabalhou lá, a empresa pagou todo o certificado de FGTS e tal, e você não sacou o FGTS, você não sacou, ficou lá guardado do FGTS, beleza? Ou você foi mandado embora por justa causa, porque se você é mandado embora por justa causa, você não recebe o FGTS, não consegue sacar, beleza? Aí você tá lá, o dinheiro. Aí você foi mandado embora e você tá 3 anos sem registro. 3 anos sem trabalhar, sem registro, que aí você não tá no regime do FGTS, você não tá trabalhando registrado. O dinheiro tá lá parado. O que você pode fazer? Se você ficar esses 3 anos sem registro, sem interrupção, esses 3 anos direto, aí você pode ir lá e sacar os valores que tá lá eventualmente depositado. Lembrando, dentro desse período de 3 anos, tá? Conseguir um registro aí no meio, você não vai conseguir. Então é 3 anos sem interrupção. Você consegue ir lá e sacar o FGTS, beleza? Outra situação. Outra situação também. Trabalhadores ou os seus dependentes que tenham câncer, HIV ou qualquer doença grave em estágio terminal, beleza? Então você tem uma doença, normalmente as mais comuns, vamos dizer assim, é o HIV ou câncer, né? Mas pode ser qualquer tipo de doença, tá? Desde que essa doença esteja num estágio muito avançado, tá? Quase terminal, não precisa ser necessariamente terminal, mas estágio avançado mesmo, uma doença grave, e você precisa de dinheiro pra quê? Pra pagar o tratamento. Comprar remédio, exames, enfim, você precisa de dinheiro. Então aí você pode ir lá, sacar esse dinheiro que tá lá, pra usar no seu tratamento. Doença grave ou estágio terminal. Só que aí vai depender de cada caso, né gente? O que é doença grave? Depende, aí cada situação é uma situação, beleza? Nessa situação você também pode sacar o FGTS e aí usar pro seu tratamento. Existem outras situações, mas essas são as mais comuns, beleza gente? Então basicamente é isso o FGTS. É um direito que todo trabalhador tem, todo trabalhador tem, tá? O patrão tem que pagar, é obrigatório, você tem que estar registrado e recebendo isso daí. E se eu não tô registrado? Isso eu trabalho sem registro e o meu patrão não paga o FGTS. Como é que funciona? Aí você tem que entrar como ação trabalhista, pra reconhecer esse vínculo de emprego, pra você provar pro juiz que você é funcionário dessa empresa, e aí o juiz, se você conseguir provar isso, ganhar a causa, o juiz vai mandar a empresa te registrar e pagar todo esse FGTS em aberto. Então vamos supor, você tá trabalhando na empresa lá há três anos, não tá registrado, nunca foi registrado, você tá há três anos trabalhando lá. O que você tem que fazer? Entrar como ação trabalhista, provar que você tá esses três anos trabalhando lá como funcionário, aí tem uns requisitos, né? Tem vídeo meu explicando isso, quais são os requisitos pra você ser considerado funcionário. Provou isso pro juiz? O juiz vai falar, ó, agora é o seguinte, ele começou a trabalhar lá na data X lá, há três anos atrás. Então agora a empresa pode registrar ele com a data lá que ele começou, a data de saída aqui que ele saiu, e esses três anos aqui que ele trabalhou, pode recolher o FGTS, tudo atrasado. Vai recolher tudo atrasado, com multa, juros, correção, vai recolher tudo. E aí a empresa vai lá e paga esse dinheiro, esse direito pro funcionário, beleza? Quando você tá sem registro. E aí, entra todas as regras que eu falei, vale também pra esses funcionários. Só tem esse trabalhinho de você ter que entrar como ação, e provar isso em juízo, pra você ter esse direito, beleza? Mas mesmo sem registro, você pode ter direito sim ao FGTS. Fechou, gente? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, dúvidas nos comentários, tá bom? Me segue aí em todas as redes sociais, se inscreve no meu canal no YouTube, a gente já sabe, né? A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!